Salve meu povo, geração miscigenada, ecumênica, geração, carnaval, que tem fé, que chora, que ri, que batalha, que vence. E estamos na Semana Santa, então nada mais apropriado do que falarmos de algo milagroso. E ele veio, o milagre veio para a Vila Vintém, e na resenha tem carnavalesco, tem componente da escola, que é fã do canal, para celebrarmos juntos esse título, então chega junto! Música Abre a janela, varre a sala, para receber esse surromão, Estamos recebendo hoje, o carnavalesco, um dos, junto com Edson Pereira, ele vai saudar a todos vocês com gratidão, vai Lucas Milato! O desfile da Unidus Padre Miguel no carnaval de 2024, ele se consagrou um desfile muito especial para o povo do samba, né? Mas principalmente para a nossa comunidade, para a comunidade da Vila Vintém, que nunca desistiu, nunca parou de sonhar, e que por muitas vezes foi o combustível que a escola precisava para não desistir. Esse título era um presente que a escola queria entregar para a comunidade há muito tempo, e é muito honroso, é muito gratificante fazer parte disso, fazer parte dessa entrega, da entrega desse prêmio, dessa consagração, né? Depois de tanta luta, de tanta batalha, de tantas tentativas, então fazer parte disso, fazer parte desse momento, é especial demais! Lucas, feliz da vida, ele vai concluir mais na frente o seu momento! Porque a UPM, uma das mais aguardadas da Série Ouro, quinta a pisar na avenida no sábado, é um ano especialíssimo para mim, é a primeira vez que eu assisti as escolas da Série Ouro, e eu acho que eu dei sorte para a UPM! E a sorte é nossa aqui do canal em ter vocês toda sexta-feira com likes, porque quem conhece o canal já vira fã, é membro, clique em Seja Membro se você quiser virar fã, e entrar no nosso grupo de WhatsApp como um dos componentes desta escola maravilhosa UPM, que é o Laércio Labaxúrias! Vai lá, meu amigo! Boa, 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 pessoal! Eu sou o Laércio, sou amante fiel do canal Geração Carnaval, e estou aqui hoje para falar de uma das minhas escolas de coração, que é a UPM, a nossa Unidos de Padre Miguel, o nosso boi vermelho. Vamos que vamos! Que bom, né? A gente receber componente da escola, e que acompanha todo ano aqui o Geração Carnaval, e também um dos carnavalescos, o Lucas Milado, que vai voltar, hein? Bom demais falar da sua obra, ainda mais sendo campeão! O enredo, o Redentor do Sertão, é inspirado livremente nas visões populares sobre o Padre Cícero Romão Batista, o Padre Cício. A vermelha e branca da Vila Vintém traz uma história de fé, medo e esperança no ano em que o religioso completaria 180 anos. Portanto, meus coleguinhas, com nossos convidados apostos, simbora para a Vila Vintém, porque o boi vermelho está vindo aí, trazendo um milagre para a Vila Vintém. E assim, andando, adoro o jeito que a comissão de frente anda, assim, despojada, balançando a saia, como se nada fosse acontecer, é a anunciação do Deus Menino, com a consagração de Dona Quinoa, mãe do homenageado, como Maria de Jesus. A comissão encena o nascimento do Menino Cícero, ou seja, o começo de tudo. Tem elemento cenográfico? Tem, agora é permitido na série ouro. É o anjo enviado do céu. E os componentes, os seres celestiais em ouro, que vão vindo, assim, olha, elegantemente, com luxo sobre luxo, ingredientes, né, com pulência, porque brilho e bom gosto, a gente gosta. Pode ter certeza, uma das comissões mais ricas do ano, esse adereço de cabeça tá, nossa, olha aí, bem ornado, maravilhoso. Eu acho muito bonito, muito bem iluminado, dourado, destaca, mas, ao meu ver, galera, esse lance de trazer tripé só pra quem tá de frente olhar, não é legal, né? Quem tá atrás, quem pagou ingresso, fica a ver navios. A coreografia, ela é uniforme, é classuda, é gostosa. O coreógrafo, Davi Lima, que tá na escola há muito tempo, mais uma vez, entrega opulência. Só que, ao meu ver, a gente tava no setor 3, e ela teve problema de locomoção aí no tripé. E também a gente esperava algo diferente, mas que vem aí. Aí, o momento final, que é justamente o nome da coreografia. da comissão de frente, o nascimento do PAD-SIMS, olha lá. Muito bom o efeito, mas faltou mais impacto. O impacto ficou, sem dúvida nenhuma, pro aparato dos componentes. Não chega a ser desastrosa de forma alguma, é bonita, mas a gente sente um toque de faltar alguma coisa. E chega Vinícius Antunes e Jéssica Ferreira. Ela, aquela guerreira de 2017, vocês sabem. Sagrada família que faz alusão à imagem de José e Maria, é a fantasia, que é homenagem aos pais do menino Cícero, a dona Quinoa, e o seu Joaquim Romão Batista. É muito bonito, né? O manto dela, em dourado. O preto destaca, que tem esses fueis como se fossem brilhantes. Mas eu confesso que eu não sou muito fã da fantasia, não. Agora, apresentação, por favor, né? A Jéssica vai brilhar no especial agora. Ai, que delícia, junto com o Vinícius. Um casal sempre nota 10. A fantasia é opulenta. Eu só não entendo muito bem essa parte, que parece que tá soltando os faisões na parte de cima. Porém, não atrapalhou o casal, porque pra mim é um dos melhores. E abrindo passagem, o Cordel do Boi Vermelho é a importância da literatura de Cordel para a perpetuação das perspectivas populares sobre Padre Cícero. Ah lá, o boi. Muito bem feito, né? Muito artesanal. Todo dentro do enredo tem o livro na frente também. O chapéu de cangaceiro. Muito bom. Eu acho muito bom. Retrata muito bem o Nordeste. E lá em cima, a Deise Maria, de A Esperança do Sertão. Essa tradição da UPM, trazer o boi assim, é tudo de bom. A primeira ala, Menino Jesus do Sertão, que alegoriza a esperança do povo nordestino ao comparar o nascimento do menino Cícero ao retorno de Jesus encarnado à Terra. Lindo, né? Os estandartes com o menino Cícero, com o vermelho de Padre Miguel, junto com o dourado da igreja. Adoro fantasia com coroa. Essa aqui tá bem barroca, bem luxuosa. Ah, mas essa é meu xodó. As visões de Cícero é que desde a infância ele demonstrava ter dons sobrenaturais e seus sonhos o orientavam a cumprir uma missão para salvar o povo nordestino. Olha que bacana essas carinhas. É meio mamulengos, né? É a mistura do artesanal com a história do Padre Cícero. A sua infância muito bem retratada, muito bem. E no luxo, sobre luxo, mais uma vez, vem a Mãe das Dores, as Nossas Baianas, que personifica o lugar onde Padre Cícero teve uma das maiores e importantes visões, a Capela de Nossa Senhora das Dores. Então você admira uma roupa dessa com muito respeito, porque olha que lindo o coração, os adornos, as cores. É bem assim viradouro, né? Na época do João 30. É um resgate. Baiana tem que ser assim, ó. Nada de inventar. Só no luxo, na opulência e na beleza. Vem abrir alas de UPN, que sempre sabem trazer abrir alas, né? É a Santa Ceia do Agreste. Primeiro destacar essa escultura, nossa, muito fofa, né? O Padre Cícero pequeno, que vai com muita simpatia lá. Numa posição diferente, ele deitado ali. Eu acho muito boas essas exceções. E a escultura perfeita. É a visão dele. Recém-ordenado em Fortaleza, sonhou com 13 homens na sua frente, representando a Ceia do Agreste, com Jesus e os 12 apóstolos. Então tem a figura de Jesus lá em cima e a figura também da família nordestina. Combina com as baianas, abre alas grande, os ostensórios ali girando, com o símbolo da escola. Um dos melhores, sem dúvidas, do ano. E as esculturas balançando ali levemente. É muito bonito. Os anjos com chapéu de cangaceiro. É um carro fenomenal, muito bem feito, sem exageros também. E que traz o impacto. O impacto que a UPM adora trazer. E eu tenho certeza que vai trazer no ano que vem, no especial. Agora o primeiro setor, que é o medo. É o ser monstruoso que assustava o imaginário do povo de Roseiro. Cuidado por Padre Cícero, que são os lobisomens, as crianças. Muito bacana, né? Olha lá. A cabeça com a língua de fora, hein? E eles se divertiam e muito, as crianças. Aí o Caipora, figura mística de olhos incandescentes do folclore brasileiro, que protege os animais da floresta. É a cara da UPM, essa fantasia. E se é lenda, né? É muito bem retratado com as folhas. Ah, lá embaixo o monstrengo. E também as lanças, só na qualidade. E a mula sem cabeça, você já ouviu falar, é claro, né? Uma mulher envolvida romanticamente com o padre, segundo a lenda, recebe uma punição e é transformada em mula sem cabeça. Cuidado, viu? Mas as fantasias, nossa, muito boas. Elas são dinâmicas, elas são criativas e opulentas. Olha essa, só de olhar, a gente confirma tudo. E enquanto a bateria entra no recuo, a gente vai passar a bola para os nossos convidados. Vai lá, Lucas Milaton. E depois, o nosso querido Laécio, membro e componente da UPM. E a própria escolha do padre Cícero como enredo diz muito sobre esse momento que nós estávamos vivendo, né? Sobre essa busca por milagres e, principalmente, essa busca pelo milagre da Vila Vintém, que foi o nosso tão sonhado título e foi a nossa tão sonhada ascensão ao Grupo Especial. A UPM fez um desfile irretocável. Desde a comissão de frente até a bateria, todos os quesitos de chão, de comunidade, ela representou, ela deu seu nome. Resumir a Unidos de Padre Miguel no ano de 2024 é o gol que, dessa vez, entrou. A sabedoria das benzedeiras que curavam os quebrantos e as mazelas do povo do sertão. Aí as carrancas, as caras ali enfeitiçadas, né? Muito original a fantasia, né? E enfurecidos, os passistas, que representam a fúria do cangaço, um movimento social de banditismo contra a polícia dos coronéis, que ocorreu entre 1830 e 1940, no sertão nordestino. Então, bem arretados estão eles aí, com espingadas, né? Mas dentro do padrão UPM com luxo, sem deixar a peteca cair, e ala de passistas enorme. Adorei de paixão. Só estão um pouco dispersos aí nesse setor, tá bom? Não foi no desfile todo, porque eles dão conta. E ainda estamos no setor do medo. Tem os monstros eclesiásticos e os profetas da chuva. Então, assim, ele vai trazendo chapéu, muito chapéu, muita palha, e usar, às vezes, marrom, essas cores. Ai, complica, mas aqui não. Muito bem setorizado. Essa parte eles mostram, assim, como se fosse o chão rachado, sabe? Nas fantasias. E aproveitando, falando de harmonia, ora é que cante, ora os componentes, apesar de não que cantes, todos eles, nenhum, estão sem cantar, tá? Porque é o samba encantador. E aí E aí Essa ala é ótima, a revoada dos urubus é que as inúmeras vidas ceifadas pela grande seca de 1878 atraíam uma forte revoada de urubus. E olha aí a carinha deles, mas olha esse setor tá opulento, hein? Olha aí, parece ser aquela beija-flor poderosíssima, né? Bacana, mas é a UPM, a UPM é poder, chegando no especial em 1225, adorei essa fantasia. E na visão do menino Cícero, três cavaleiros do apocalipse estariam assolando o Ceará. A peste, que é a branca, a morte, a amarela, e a fome, a preta. Pois é, os cavaleiros do apocalipse. É uma fantasia também meio pesada, mas que olha funcional pra caramba. Quente até as fantasias, mas quem diz que os componentes querem saber? Eles querem levar a escola ao campeonato. Vocês estão vendo. Segundo carro, o apocalipse do sertão, a maldição nordestina, ai meu Deus, os medos físicos e metafísicos que assombram os devotos de Cícero. Lá em cima destaca Simone Costa e a Rafaela Correia, que são as chamas do apocalipse, o grande caos, ré. E as composições são urudus e aranhas, com essa aranha gigante na frente. O carro, a gente olha assim, muito cênico, parece um teatro. Cactus, às vezes, não dá certo, mas aqui dá e muito. A iluminação, muito boa. Tem o lobisomem na lateral, lá em cima um grande urubu. É daqueles carros que você olha, você entende de cara que essa parte das lendas, das assombrações, já vimos bastante. E a UPM traz, retrata muito bem na história do Padre Ciso. Ou você pensa que a história de Padre Ciso foi apenas os milagres? Mas não, ele teve que passar por tudo isso e a escola mostra muito bem nesse setor. O lobisomem tá maravilhoso! Agora a gente entra na fé com a Beata Maria. Pois é, o milagre do Padim, o vinho se transfigurou em sangue na boca da Beata Maria de Araújo. Pois é, durante a comunhão em 1889. Ah, e a gente queria ver mais essa ala, que ela tá uma Beata, assim, fiel, né? Tá muito boa essa fantasia. Agora a comunhão do corpo e do sangue, o vinho que se transformou no sangue de Jesus, também não muito mostrada, mas você tá vendo aí, né? O dourado, a fantasia opulenta, o compromisso de uma nota 10. E entra Juazeiro, a Nova Jerusalém. Depois do milagre, Juazeiro é comparada com a Jerusalém, onde a transmissão não mostrou muito. Em compensação, vamos nos deleitar com as Relíquias Sagradas, o segundo casal. Emerson Faustino e Joana Falcão. A fantasia se remete às Relíquias Sagradas usadas pelos fiéis nas Romarias para Pá de Inciso. Que fantasia nostálgica, né? Olha aí as plumas nos tons de amarelo nesse degradê. A peruca dela, incrível. A roupa dele também, a apresentação dos dois. Olha aí, como plumas deixa tudo leve. Eu acho que eu gosto mais dessa fantasia do que da primeira. A cura vem da fé, que é a peregrinação dos Romeiros a Juazeiro. Mas Ceará é impossível, né? Com as fitas, o rústico, o figurino que você olha e já vê de cara, que é o estado do Pá de Inciso. Grande, Ceará, ai que fantasia opulenta. Tudo é opulento. As Candeias das Almas, que é a procissão dos candeeiros criada por Cícero, a Nossa Senhora das Candeias. Portanto, azul celestial com rosa. Bem diferente essa fantasia. Para Nossa Senhora, muito bonita também. Esse setor da fé é muito apaixonante. A esperança nunca decepciona. É o nome dessa ala. E a UPM também não. A foto de Padre Cícero em azul bem no meio. Uma fantasia até leve. As flores em vermelho suspensas, né? O Lucas e o Edson, eles trazem o Nordeste feliz. Assim que é bom. As bênçãos da Padroeira. A mãe das dores, a Padroeira de Juazeiro. Quem foi em Juazeiro, vendo essa fantasia, você se apaixona, você identifica logo, né? O lilás e o azul, essas cores sempre dão certo. E com dourado, melhor ainda. Nos estandartes tem estampada a foto de Nossa Senhora. Ai, que calmaria. De malas prontas para o céu, é que ao cumprir a sua missão com o povo sertanejo, o Padre Cícero partiu da vida terrena e foi morar no firmamento. Essa ala, pra mim, é a que sintetiza todo o enredo. E é interessante como o Lucas e o Edson tratam as asas de anjos e elementos religiosos com hastes transparentes. Que deixam os componentes muito à vontade. E essa aqui tá bem à vontade, não tá? E o enredo? Se confirma ou não se confirma com essa ala? Terceiro e último carro, o Redentor do Sertão. O Padre Cícero é o grande Redentor do Sertão, é mesmo? Na frente há carroças de bois, que eu não entendi muito bem. Esses bois estão pequenos, não estão? Olha lá, tá até engraçado, gente. Aí vai girando as rodas, a bandeira da UPM lá em cima, junto com o Padre Cícero. O carro, assim, ele pode não parecer o último carro. Parece que falta essa coisa de ter só três carros no acesso, né? Ai, meu Deus. Olha lá a figura do Padre Cícero com as asas, muito bonita. E a figura ali, ó. A criança rezando de camisa vermelha. E esse, pode ter certeza, é o mais iluminado. Os girassóis girando. Muito bem feita a parte de madeira, das canas. É um carro feliz. Assim como todo enredo, assim como todo desfile. Só os boizinhos da frente, né? Ficaram meio desproporcionais. Mas não tem nada, não. Porque nada comprometeu esse desfile da UPM. O carro é bom. O desfile, maravilhoso. Não é aquele desfile que vai explodir. Até porque o tema não pede. Mas ele é cativante. Você vai comprando a ideia. Sente só como é o clima da escola. Ele é guarda da UPM. Pena que não é muito mostrada. Mas estão aí. Nas cores da escola. As mulheres de leque. Os homens, ó. No fim, no trato. Assim que é bom. E a gente deixou pra encerrar novamente. Com a bateria. A rainha, a Thalita Zampiroli. Ela vem de Paz do Sertão. Vem com essas asas enormes, né? Transparente. E um crucifixo na mão, olha. Saudando o público. E apresentando o que a gente quer ver de melhor. Que é a bateria. O mestre, o Dinho Lima. Ele também não é daqueles mestres que deixa a coisa correr solto. Primeiro vamos falar da fantasia. Que é o poder federal. Representa o exército federal. Que em 1914 invadiu o Juazeiro do Norte. E encontrou uma resistência liderada por Padre Cícero. A Guerra Santa. Tá, querido? Sim, leve a fantasia pra eles tocarem no lilás. O chapéu pequeno também com o símbolo da república. Engraçado, né? Que retrata a guerra, mas não ficou pesado. Ficou levíssimo. Gostei muito da fantasia. E na batida. Ai, que gostoso. Muito bom. Tem aqueles momentos do chachado. Umas paradinhas fenomenais. Uma pegada das tradições nordestinas aqui no som. E eu lembro, muito forte, que deixou o desfile mais envolvente do que é. Ponto altíssimo do desfile. E ponto altíssimo, se está na bateria, é porque também o samba provoca isso. Cláudio Russo, Thiago Vaz, W Corrêa, Richard Valença, Orlando Ambrósio, Miguel Dito, Lico Monteiro e Cabeça do Ajax. Adoreu nome. Samba lindíssimo. Meio irreverente, meio religioso. Não dá pra explicar, porque ao mesmo tempo que é leve, ele é pra cima. E poderia não ser, por causa do enredo. Mas ficou super empolgante. Ele cativou todo mundo. E, claro, Cláudio Russo e companhia, feras. Inverse Prosa contou muito bem a trajetória do Padre Cícero, o seu lugar juazeiro, os seus feitos. E a paixão maior está no refrão, sem dúvida. Meu boi vermelho, o milagreiro vem, traz um milagre, pra vilado e tem de toda maneira. Na quarta-feira, que os anjos digam amém. Olha, tô arrepiado aqui lembrando. Porque pega a comunidade, pega o público, todo mundo torcendo, né? Tá na hora da UPM subir e o refrão já diz tudo. É a grande profecia que se fez. O milagre aconteceu. E quer saber? Todo mundo cantava na arquibancada. Ah, gente, aqui é aquela coisa. Não é palmas. Mas calma, calma que não para por aí, porque a gente tem que falar dele. Bruno Ribas, ao meu ver, um dos melhores intérpretes do carnaval inteiro, do mundo inteiro. Eu sempre achei. Ele canta rindo o tempo todo, né? Difícil ele errar. Pra mim, a escola que chama o Bruno Ribas é porque quer entrar na briga. Por isso, a gente vai partir aí, ó. Bruno Ribas com a comunidade, cantando. E cantando muito. Não, que maravilha, né? Vai lá, Laércio, nosso querido membro do canal e também... Torcedor da UPM. Dava-se como a escola que bater a Unidos de Padre Miguel e também o Império Serrano venceriam o carnaval, né? Então, ficamos esperando ansiosamente aquele embate, né? Unidos de Padre Miguel, Império Serrano e por fora, a União de Maricá, que também veio pra mostrar seu nome. Mas, impecavelmente, foi o desfile da UPM em termos de animação, em termos de comunidade, em termos de acabamento, de visual. Estava linda. É, mais uma vez, a UPM entrega um trabalho de qualidade, no padrão, que ela faz muito bem. O enredo... Você quer enredo mais contado do que esse? Não existe. Fácil de assimilar e de se entregar. Fantasias, como sempre, excelentes, alegorias também. Um detalhe aqui e outro ali, nas alegorias, poderia ser melhor. Mas tudo é muito bonito, o casal na mesma desenvoltura e preparo, harmonia coesa. A evolução tem alguns espaços, mas é coisa rápida, que não atrapalha. Pra mim, o que poderia ser melhor era a comissão de frente. É linda a fantasia, é bonita, mas ela falta entregar mais. E a bateria e o samba, hein? Pra mim, protagonistas. Favoritíssima, mais uma vez. Só que tinha o senhor Império Serrano, menino de 47, que, ao meu ver, poderia também subir. Aliás, deveria subir as duas, né? Pra que a gente subir só uma escola, pelo amor de Deus? Também tinha a Maricá, grande surpresa do ano e que virá como grandes notáveis. E aí, o milagre aconteceu. Padre Cícero levou para a Vila Vintém o campeonato na quarta-feira. Pontuação máxima 270 pontos. E muitos pensam que será a estreia da escola no grupo especial. Não é não? A última vez que ela passou pelo grupo maior foi na década de 70. A escola agora chamou o Lousada a veteraníssimo e renovou com os carnavalescos e fez muito bem. O Lucas Milato, que tá aqui, mais grato do que nunca. A palavra é tua, Lucas. Então, eu tô feliz demais por ter feito parte dessa história. Por ter participado desse momento extremamente especial. Queria agradecer a toda a comunidade da Vila Vintém, a toda a direção da Unido de Padre Miguel, por ter acreditado no meu trabalho e por continuar acreditando. Nós já estamos aí empenhados no carnaval de 2025. Eu vou ter a honra de dividir com o sensacional Alexandre Lousada, que é um grande profissional, um grande artista, um grande parceiro. Sem dúvidas, um grande amigo também. Então, nós estamos muito focados em preparar e oferecer o melhor novamente para a nossa comunidade. Lucas, obrigadão por aceitar o nosso convite. Um amor de pessoa a ele, né, gente? E deixar, assim, a nossa resenha mais emocionante, porque esse desfile, ele mexe com a gente. Cumpriu muito o seu papel, você e o Edson, e toda a equipe do Barracão e a comunidade da Vila Vintém. Não é mesmo, Laércio de Lava Júrias? E como diz o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, ela bateu na mesma tecla de excelência, de qualidade, de persistência, até conseguiu tão sonhado acesso à elite do carnaval do Rio de Janeiro. Parabéns, Unidos de Padre Miguel, e 2025, as escolas da zona de rebaixamento do Grupo Especial, que não rebolem para você ver a zebra que vai dar. Eu vejo aí a Unidos de Padre Miguel, num patamar de Viradouro, quando subiu, num patamar de Unidos do Porto da Pedra, quando subiu. Essas escolas que vieram e tombaram alguma tradicional do Grupo Especial. Então, se preparem as escolas do Grupo Especial, que lá vem o boi vermelho da Zona Oeste, para brigar por uma permanência no Grupo Especial. É, essa é o componente da escola. Às vezes manda áudio, não pulou, figuraça aí, que é apaixonado pela UPN. Você acha que ele não vai desfilar ano que vem? Até me convidou. E o mundo do samba está muito feliz. Desde 2014, a UPN batendo na trave, só com desfiles postulantes, um melhor que o outro. E que a gente vai vendo esses episódios marcantes da escola. Injustiças? Muitas. Contratempos também. Mas é a vez da Unidos de Padre Miguel, feliz da vida, com trabalho de qualidade, que a gente ama de paixão e que agora chegou o momento especial. Valeu, PM! É, galera, Unidos de Padre Miguel, que honra receber Laércio, um dos componentes, que é membro do canal Fã. Então, ó, clique em Seja Membro para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. E a gente troca a ideia bem de pertinho, que essa galera é demais. E também o Lucas Milato, um dos carnavalescos, porque, olha, o Geração Carnaval é só respeito e admiração pelos artistas da nossa festa. Like, compartilhe, repita o vídeo, porque vale a pena, isso ajuda muito o canal. Não é mesmo, senhor people? Ai, meu Deus do céu! Você sempre esquecendo de mim, não é, Will? Eu acho que é proposital. Eu assistindo essa resenha com o Clu, eu não gostei desse desfile de UPM. Não acho postulante. Esse samba é tão chatinho. Para mim, a campeã e que deveria subir para o grupo especial é a Enchima da Hora. Eu acho que você teve essa opinião em cima da Hora, né? Mas é isso, galera. Só aqui que a gente vê essas coisas. Um grande beijo. Bom feriado para vocês. Acompanhem tudo pelo canal nas nossas playlists. E está vindo coisas bombásticas por aí, né? Você sabe, não colou o número 200. E as resenhas de São Paulo, Rio, Vitória também. Para brilhantar mais ainda a nossa Sexta-feira GC. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri